Ah, se eu tivesse conhecido essa receita de cheesecake japonês antes, eu já teria feito várias vezes. Que delícia! Uma mistura meio que de bolo esponja com cheesecake, meio cremoso, meio fofinho, ao mesmo tempo. Uma receita super fácil de executar. A gente só tem que prestar atenção no forno, na hora de assar. Vou dar bastante dica aqui nesse vídeo, então fica aqui com a gente coladinho até o final. Tchau, tchau, tchau. Eu sou Fernando Marino aqui. Se você acabou de chegar no nosso canal, seja muito bem-vindo. Assista esse vídeo até o final. Se você gostar, se inscreve. A gente posta vídeos assim todos os sábados, entre outros, mais curtinhos durante a semana. Ativa o sininho pra não ficar por fora de nada. E pra você que já não é inscrito, já sabe, capricha no joinha pra ajudar a gente aqui a continuar com esse trabalho que a gente tanto ama. Vamos direto pra receita maravilhosa. Eu vou começar mostrando a forma que eu vou usar e dar alguns detalhes que já são importantes pro sucesso da receita. Aqui, uma sim de 15 centímetros, redonda, comum. A minha tem 5 centímetros de altura. A nossa torta, ela cresce bastante. Se você tiver uma maior, 7, 8 centímetros de altura, melhor ainda. Você pode usar fundo removível, se for o que você tiver, mas aí você vai ter que embrulhar assim, ó, num papel alumínio, antes de colocar no banho-maria. Olha, unta bem a sua forma. Aí a gente vai colar um papel manteiga aqui na base. E aí, olha a minha tática pra deixar a forma mais alta. Eu tô colocando essa tira de papel manteiga ao contrário da dobra natural dela, porque fica mais bonitinha. E agora, unta o papel por dentro também. Gente, seguinte, a opção de forma, todos esses detalhes que eu tô falando, tá tudo lá no nosso site. Aqui no vídeo não dá tempo de eu falar tudo, porque senão fica cansativo, tá bom? Dá uma olhada lá, que eu explico tudinho, todas as opções que você tem. Vamos lá, a gente vai misturar os secos da receita. Aqui eu tenho farinha de trigo, 30 gramas. Amido de milho, 15 gramas. E salzinho pra realçar o sabor, 1 quarto de colher de chá. Agora eu vou fazer a base da nossa receita. Aqui numa panelinha, a gente vai colocar cream cheese, eu tenho 130 gramas. Manteiga sem sal, 35 gramas. Leite integral, 60 ml. Agora o açúcar da nossa receita é o seguinte, 60 gramas. Só que a gente precisa 30 gramas pra um lado e 30 gramas pro outro, que no caso é esse aqui. Já mistura aí. Esses aqui a gente vai usar pra bater as claras já já. Agora traz pro fogo e a gente só vai derreter. A gente não vai cozinhar, não vai ferver isso aqui, é só pra derreter. Se você quiser, você pode fazer esse derretimento aqui no micro-ondas. Põe 15 segundos, mexe, põe mais 15 e assim por diante. Ó, derreteu, já tá homogêneo, tira do fogo. E o creme não pode estar quente, porque a gente vai adicionar gema a eles agora. A gente vai precisar de 3 ovos. Vem cá, vamos separá-los. Ah, gente, ó, não façam o que eu faço, tá? Seguinte, olha, as claras não podem ter nada de geminha, tá? Consegui salvar. Porque gordura atrapalha o merengue pra bater. Então, cuidado nessa hora. Ou separe ele antes, normalmente. Misturou as gemas. Agora a gente vai adicionar duas coisas maravilhosas. Suco de limão, meia colher de sopa, espremido na hora. E uma colher de chá de extrato puro de baunilha, pasta de baunilha. Ó, agora a gente coloca a nossa mistura de secos. É opcional esse passo, mas pra deixar a nossa massa mais pimpona. E aí você já aproveita e tira qualquer gruminho que possa ter ficado. E se você ainda não sabe, a gente tem um cupom de desconto na loja Ingredientes Online. Lá tem de um tudo. Desconto bafônico, tudo junto. Você põe no carrinho e tem até 10% de desconto. Agora aqui a gente tem as três claras que sobraram. Temperatura ambiente. Já que eu usei limãozinho, ó. Vou espremer umas gotinhas aqui pra estabilizá-las. Agora a gente vai começar a bater em velocidade média baixa. Até as claras começarem a espumar. Quando isso acontecer, a gente vai adicionar o restante do açúcar. Os 30 gramas gradualmente. E aí bater esse merengue até ponto de pico mole. Vamos lá. Ó, gente. Piquinho mole. Não precisa bater muito, senão fica difícil de incorporar. Vamos lá. A gente vai pegar um pouquinho do nosso merengue. E aí vamos introduzir ele aqui. Dá uma fofada no creme. Movimentos de baixo pra cima. Com delicadeza. Vamos lá. Agora que a massa tá mais fofa, a gente pode colocar uma ou duas adições. Eu vou colocar tudo de uma vez aqui. Pro banho-maria você precisa de uma forma maior aqui pra gente colocar água quente. Mas antes disso, pega um palito aí, ó. Agora enche aí, ó. Uns dois dedinhos com água quente. Gente, a parte mais importante aqui dessa receita é como a gente vai assar o nosso bolo. Seguinte, algumas etapas. Forno pré-aquecido 150 graus. Aí a gente vai colocar e assar por 15 minutos. E aí você vai abrir a porta do forno, deixar um pouquinho do excesso da umidade sair do banho-maria. Você fecha a porta de novo. Reduz a temperatura pra 110. É um forno baixo. E aí você vai cozinhar cerca de 50 minutos. Pode ser um pouquinho a mais ou a menos. Você pode fazer o teste do palito. Se sair seco ou quase seco, vai tá pronto. Aí você deixa ele fechado, desliga o forno e deixa lá de meia a uma hora pra evitar o choque térmico. Precisa de temperatura baixa pra cheesecake não rachar. Se o seu forno for convencional a gás, entra no nosso site. Onde eu vou dar dicas pra você conseguir fazer ele reduzir bastante e ficar um fogo baixinho, tá? Se o seu forno for elétrico com turbo, com vento, acessa o nosso site também, que eu vou dar uma dica pra você fazer um hackzinho pra prevenir que a sua cheesecake rache. O bolo estufa no forno e aí depois ele vai abaixar um pouquinho. Isso é normal, tá bom? Se rachar, a hora que ele abaixar, ele vai ficar lindo, maravilhoso, do mesmo jeito e tão gostoso quanto. É isso aí, vamos lá. Tá aí o meu bolo cheesecake japonês. Esqueci de dar uma dica, um detalhe, gente. Antes de desligar o forno, você pode... Se você tiver um grill no seu forno, você pode ligar ele pra deixar coradinho aqui em cima. Ou então, só aumenta o seu forno e deixa uns 5 minutinhos até começar a dourar, tá bom? Aí você desliga e deixa ele lá, como eu falei, tá? O meu já esfriou completamente. E uma característica típica dessa receita é que o bolinho, ele fica molenguinho, malemolente, sabe? Especialmente quando ele tá quente. O meu, como já esfriou, tá menos. Mas é isso aí. O meu, como já esfriou, tá menos. Hum, 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 hum. Ai, meu, que desangotoso. Dá oi pro pessoal, dá oi. Ah, acho que é um pedacinho, né, fião? Hum, que gostoso. Hum, meu almozinho. Gente, esse bolo é maravilhoso. Vou terminar aqui com o Carlitos no meu colo, porque eu quero. Eu espero que vocês testem essa receita. Se você for fazer, olha lá no nosso site. Oh, meu Deus. Meu novo favorito. Muito gostoso, muito levinho. Muito, hum, maravilhoso. Isso aqui foi pedido dos nossos inscritos, então obrigado pela sugestão. E a gente queria dedicar esse vídeo à nossa seguidora Clara Kazama, maravilhosa, mora no Japão. Clara, depois você conta pra gente se isso aqui tá certo, tá? Porque a gente deu um Google ali, tá? E a gente colocou na louça, tá? Você conta pra gente. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa um joinha aqui pra gente saber. E pra ajudar o robô do YouTube a anovar essa receita a mais pessoas. Você ajuda a gente fazendo isso daí. Aproveita e compartilha ele nas suas redes também. Segue a gente ali, ó, no Instagram. Assina o canal Senano Fez. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.